Ele viu um dos buracos, e o buraco não tava limpo. Sampa que eu já se dava. E mostro os ovos. Esse buraco não pede lá. Tá me esperando? Não, não tem malandragem, não tem fuk-fuk, não tem nada. Oh, cheio de burro. Você é baiano? Eu acho que nem no inferno tem isso. Olha a gordura assim dos ovos. Aqui é uma área de... uma área... Uma área! Uma área! O cachorrão.